Fala aí moçada, beleza? Acabem agora este jogo aqui, vamos estar ali pra ver como que é. Normal. Vamos lá, vamos lá. Será que eu tenho que gravar alguma coisa na hora? Ah, acho que é só um treinamento aqui mesmo. Como que é? Aqui embaixo. Esse cara ali eu morro. Hum, mas eu morri. Entendi. Boa. Acho que é só um treinamento aqui mesmo. Vou fazer mais uma coisa aqui. Ficar um tirinho ali. Destruir. Pronto. Poxa. Umas fritadeiras aqui. Umas fritadeiras aqui. Acho que tem alguma coisa aqui dentro também. Olha lá. Tem um treinamento. Umas fritadeiras também estão ali no que é. Umete. Acabou Pior que não Feche agora Será que vou pôr ali? Acho que vou ter que dar um tiro ali né Será que é isso Não é? Não é? Não é possível Eu vou ter que fazer essa música Ok Aham Eu vou ter que ir Eu vou ter que passar Ok 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 Ai Tem que usar o bichinho de novo. Escorçou uma mosca. Ah, tá seco. Vamos desligar esse trem aqui. E agora. Tem alguma coisa relacionada aí. E aí, não faz. E aí, não faz. E aí, não faz. Tá. Vamos construir, é? Ah, tá. Pronto, tá seco. Vamos definir essas bocas. A pistola ainda, para não acertar o super foguete de você correndo. Salvou. E essa missão eu deixo para o próximo episódio. Falou, tchau, tchau. Fui.